Quero tá mostrando pra vocês como está a situação do meu banheiro. Olha aqui, pessoal. Eu quero tá fazendo faxina nele hoje. Quero deixar ele, ó, clean, clean, tá? Olha como ele está. Realidade. Gente, perdoa a expressão, mas o meu banheiro tá podre. É sério, gente, ó, pra vocês verem como eu não tô mentindo. Olha aqui a cor do box. Tá sujo, não sei se dá pra ver no vídeo. Mas ele tá, assim, bem sujo, tá? Ó, pode ver que ele tá até branco aqui, né? Mas olha aqui, gente, a realidade. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pra vocês verem que eu não estou exagerando. Olha aqui. Mas sabe o que é isso, gente? O meu bebê, o meu Carlos, ele saiu das fraldas, né? Ele só faz xixi agora no número 2, no piniquinho, né? E ele faz o xixi dele no mictório que ficava aqui. Quem viu o vídeo de faxina, viu que tinha um mictório aqui do formato de sapinho. Então, ele faz xixi aqui. Só que o senhor Gabriel veio aqui e quebrou a borrachinha. Então, a gente vai ter que arrumar a borrachinha e colocar o mictório aqui. Por quê? Aí, ele vem aqui no vaso, faz xixi aqui no vaso. Só que sabe como é que é criança, né? Tem dia que ele está pronta, eu não sei se ele deixa, né? Ele quer fazer xixi no chão. E ficou essa situação aqui, ó. Ó, a bagunça. Esse aqui foi o Carlos que fez, tá? Então, assim, ó, gente, vou mostrar a realzão pra vocês. E olha aqui, ó. Lindeza. Só que não, né, gente? Então, eu vou estar limpando aqui também o espelho. Tirar essa baguncinha aqui, ó. Esse aqui é o piquinho da bombinha nasal das crianças, tá? Eu lavei e deixei aí. E, ó, organizar isso aqui. Gente, tá bagunçado assim? Porque essa semana aqui foi bastante corrido pra nós. Porque teve o casamento da filha da nossa amiga, né? Então, assim... Ai, a gente na correria do dia do casamento e arruma cabelo, não sei o que. Deixando tudo jogado aqui, gente. E olha a situação da pia. Deixa eu mostrar. Ó como tá encardido. Gente, faz acho que uma semana que eu não lavo o banheiro. Sério. Sério. Sabe quando você vem aqui no banheiro, você dá uma limpada no vaso, vai limpando o vaso, vai limpando só o vaso? E é assim que eu tava fazendo. Então, ele tá péssimo. Que dó. Então, eu quero tá fazendo faxina. Ah, deixa eu agradecer também vocês, gente. Do vídeo que eu postei de faxina. Gente, como deu visualização. Fiquei mega, mega feliz. Então, esse é sinal que eu convidei vocês, né? Pra regaçar as mangas e fazer a faxina comigo. E, gente, a galera veio. Então, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês, tá? Deus abençoe pelo carinho. Pra você que vem através desse vídeo, né? Sejam muitos bem-vindos. Se sintam em casa. E, ó, sinta-se abraçado por mim, tá bom? E, ó, deixa eu falar aqui de novo, né? Voltar aqui, tá? Falar do banheiro. Porque eu quero aproveitar e lavar esse banheiro, gente. Porque o Gabriel está dormindo. Ô, bênção. Glória a Deus. Então, eu aproveito quando ele está dormindo assim pra gente... Pra me mexer nas coisinhas aqui em casa. Então, assim, ó. Eu vou começar pelo box. Eu vou limpar o box. Porque o box eu lavo com esponjinha e detergente. Vou enxaguar. Aí eu vou vir com produto, com sabão em pó, candida, né? Pra estar esfregando os azulejos, tudo. Esfregar aqui o vaso. Vou limpar a pia. Porque eu preciso limpar essa pia, tá? Vou lavar o chão, trocar de tapete. E tô querendo limpar o meu forro. Gente, não sei se vocês estão conseguindo ver no vídeo. Mas ele tá tudo embaçado. Não vou falar sujeira, né? Porque... Mas eu acho que pelo caso do vapor do chuveiro... Então, ele tá bastante manchado, tá? Eu não vou limpar o lustre. É... Que o lustre não tá tão sujo assim. Porque esse dia meu esposo foi trocar a lâmpada. E ele deu uma limpada já no lustre. Então, eu não vou mexer com o lustre hoje. Eu vou limpar o forno. Aí, então é isso, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês de novo. Depois eu quero mostrar o depois pra vocês, ó. Isso aqui é coisa do Carlos. Coisa do Carlos. Tá? Ignora aí a bagunça do Carlos. O piniquinho dele. Aí, ó. Que ele rasgou o olhinho da tartaruga. Acho que é uma tartaruga isso aqui, gente, ó. E ele joga aqui no chão. Gente, sabe? Enfim, tem bastante coisinha aqui pra você. Pra fazer, né? E eu vou tá mostrando pra vocês. Então, vocês acompanhem. E eu vou fazer de novo. Vou convidar de novo vocês. Arregaçem as mangas aí comigo. E bora pra faxina. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Acesse o nosso canal! 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 It's true And I'd walk through a town I could only have dreamed But the beauty surrounding means nothing to me It's you Where you are is where I always want to be Anywhere as long as you are there with me I will take you to the places I have seen Take my heart and run along Cause I'm running after you I'm running after you And I'll do what I can do And I'll do it all for you And we'll come back home, we'll come back home one day But right now we are cold to see a place Where you and I will change the world we know Anywhere that I'm with you is home Where you are is where I always want to be And anywhere as long as you are there with me I will take you to the places I have seen Take my heart and run along Cause I'm running after you I'm running after you And I'll do what I can do I'll do it all for you All the things that we will see And all the things we'll know Take my hand and walk with me We will never be alone We will never be alone Cause I'm running after you I'm running after you And I'll do what I can do I'll do it all for you And I'll do it all for you Tcharam! Olha como ficou limpíssimo e cheiroso Gente, ó, não é pra nada não Pensa num banheiro bonito e cheiroso Tá esse aqui Olha aqui, gente, ó Ai, tão bom ver limpinho, né? Ai, gente, terminei Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ficou Ó o forro Ó, ficou ok Ó, perfeito Ficou limpinho, gente O que desanima agora é que falta fazer no resto da casa Mas a gente consegue E se eu for limpar, eu vou mostrar tudo pra vocês também, tá? Mas aqui o forro, ó Ficou limpinho Ficou ok Ó O box Uhul Limpinho também Ó, aqui o espelho Limpinho Vocês viram Passando pano aqui Limpei aqui tudo Limpei as paredes Ó, brilhando, gente Só usei É, multiuso nas paredes, tá? Aqui, ó A pia Tá tudo limpinho Ó Limpinho Tudo beautiful Toalha limpinha Aqui dentro do box também é tudo arrumadinho Limpinho A janela também ok E aqui também ok Esse chuveiro aqui a gente vai trocar também A gente vai trocar por outro Aí vai e falta colocar os dois registros Enfim, né? Mas eu quero mostrar aqui limpinho Ó, limpei aqui as paredes Gente, maravilhoso, né? Deixa eu fechar aqui Maravilhoso ver o banheiro da gente limpinho Tem sensação melhor Tô até aqui pensando Na hora que o meu esposo chegar Se ele sujar esse banheiro Eu mato ele Brincando, gente Um pouco de verdade, né? Porque eu não sei vocês aí Dona de casa Quando a gente limpa assim a casa Limpa o banheiro, né? Não dá nem vontade de usar Com dó de sujar Não sei por que dá tanto trabalho, né? Aí vem nossos maridos Nosso filho E bagunça tudo Mas Mas é a nossa vida, né? Nossa vida de casada Nossa jornada é essa Limpar, sujar Limpar e sujar Enfim Mas compensa, gente Compensa ver tudo limpinho Tudo cheirosinho Tudo ok Tô encerrando o vídeo por aqui Na frente do espelho Ó, que chique, gente Ó O Gabriel dormiu Ele super colaborou Ele acordou bem na hora Que eu tava passando o pano Ó, que belezinha Aí a Carol olhou ali pra mim Pra eu poder tá terminando aqui Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Quero agradecer vocês Que tão chegando no meu canal Gente, olha Eu tô tão feliz Tão feliz A minha família é prova disso Meu canal é pequenininho ainda, né? Mas eu tô vendo a benção de Deus Aqui no meu canal É Cada dia tá chegando um inscrito Isso pra mim É maravilhoso É surreal E eu tô mega feliz E grato a Deus Então vocês que tão chegando No meu canal Sejam todos bem-vindos Se sintam em casa, tá, gente? Esteja comigo nos outros vlogs Tá? Se inscreva Comente Dá aquele like bacana Tá bom, pessoal? Que isso a gente Incentiva até a gente A gravar mais, né? Porque no comecinho assim A gente fica, né? Será que vai dar certo? Será que o pessoal Tá gostando do conteúdo? Então, gente, ó Belezinha Estou muito feliz Deus abençoe a todos Que tão chegando, tá? Espero que vocês tenham gostado Da faxina E ter motivado vocês Aí em casa, tá bom? Inscreva aí nos comentários Se vocês gostam de lavar o banheiro Ó, na verdade Eu vou confessar Não sou muito fã Mas assim Quando eu começo Eu disparo Né? Eu Vou que vou Mas não é um dos cômodos Que eu sou fã, não, tá? Mas é Acho que toda dona de casa, né, gente? Quem é que gosta Ficar lavando o banheiro, né? É que a gente faz Porque a gente é obrigada Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E Deus abençoe Muah E aí